Você não foi chamado pro churrasco não, né, Bruno? Pra isso eu não fui não, Sal. Mas você fez reportagem lá também, né? Já fiz sobre o estado do gramado ali, as condições. Faz tempo que essa novela aí tá tendo capítulos, viu? Naquela época você falava sobre a conservação do gramado. Agora é a conservação da quissaça que tá lá. Exatamente. Vamos com a informação, Bruno Nogueira? Diga lá. Vamos lá, Sal. Uma notícia que vem ali de Paranavaí, mais precisamente do distrito de Sumaré. Isso porque um homem de 27 anos de idade, ele foi preso com uma arma de fogo, viu? A polícia desconfiou da atitude desse homem. Ele tava parado em uma rua ali, ao lado do carro, sem falar com ninguém. Então os policiais pararam, fizeram abordagem a ele, mas não encontraram nada de ilícito. Porém, quando foram então verificar o carro ali, encontraram essa arma de fogo, um revólver calibre .38, com seis munições, escondido atrás de um pneu. E por isso esse homem foi encaminhado pra delegacia ali junto com a arma, Sal. Tá aí, realmente chama atenção. O 38 foi apreendido e tudo foi encaminhado pra delegacia. E com certeza agora a polícia segue nas investigações. Mochilinque chamando? Vamos lá. Pera um pouquinho.